Vanderleia tenta controlar a ansiedade. Ela está prestes a doar sangue pela primeira vez. Eu sempre tive um desejo no meu coração e hoje surgiu a oportunidade e eu vim. Nesta quinta-feira, a unidade móvel de doação de sangue do Emois visitou o bairro Ataíde, em Vila Velha. É a segunda vez que a campanha acontece na região, a pedido do movimento comunitário e com o apoio da primeira igreja batista, que cedeu o espaço. Além da doação tradicional, o Emois também realiza hoje a coleta de sangue para o cadastro de doação de medula óssea. Uma iniciativa que toda a sociedade deveria participar, porque quanto maior o número de doadores, maiores são as chances de quem está sofrendo doente no hospital. Por isso, não é clichê dizer que todos deveriam vestir a camisa e dar o sangue por esta causa. Elisângela veio até aqui para doar sangue e, quem sabe, no futuro, doar a medula. Hoje eu vim fazer o cadastro de medula, né? Eu tenho uma amiga que precisa de uma medula, ela tem câncer. Por isso que eu estou, também, por isso que eu estou vindo. Sempre tive vontade de fazer, né? Porque é importante que a gente ajude outras pessoas. Otimismo, vontade de viver e fé. Aos 35 anos, a comerciante luta há um ano e meio contra um câncer. Ela sabe muito bem o valor de cada campanha como esta. Um milhão de cadastros consegue um. Então, assim, muito. A gente tem que fazer com que as pessoas se conscientizem e tenham o coração realmente aberto. As pessoas se conscientizam muito quando acontece na família, quando acontece com um amigo muito próximo. Eu tiro por mim. Eu nunca fui doadora de sangue, nem sabia doadora de medula. O que era doar medula? A gente pensa assim, ah, não, hoje eu vou trabalhar, amanhã eu vou. Não, tira um tempinho e vai hoje. Porque quem está lá sofrendo no hospital, não pode esperar para amanhã. Ele espera hoje. Ele espera hoje.